O amor de Deus Batiu meu ser Mudou o meu viver Meu modo de andar Como explicar Este amor tão real Que me encheu de paz Nasceu um dia a salvação O amor de Deus Batiu meu ser Mudou o meu viver Meu modo de andar Como explicar Este amor tão real Que me encheu de paz Trazendo-me a salvação Pensei em desistir Cheguei até cair Mas Deus me levantou Hoje eu danço e me balanço Exaltando pelo teu amor Descei em desistir Cheguei até cair Mas Deus me levantou Hoje eu danço e me balanço Exaltando pelo teu amor Me deixa o teu corpo em mão Não cruze os braços Deus é merecido De toda adoração Balance aí Me deixa o teu corpo em mão Não cruze os braços Deus é merecido De toda adoração